Valeu a companhia de todo mundo, mas agora... Partiu o verão, bem pra ti. Uma ótima tarde pra você. A estação mais quente do ano chegou. O RBS Notícias fica por aqui, boa noite. E a gente tá cheio de planos. De onde você estiver, acompanhe a nossa programação e venha veranear junto com a gente. Partiu o verão. RBS TV, bem pra ti. RBS Notícias